e aí galera depois de um tempo que eu não posto o vídeo consegui postar hoje na correria tempo chuvoso também ontem e hoje que esquentou um pouco mas parece que o tempo vai fechado de novo já tá ficando do lado depois da casa do vizinho aqui na minha hora a noite é meio ruim de sumar né o tempo fechando daí aqui tudo do mesmo jeito tudo a mesma coisa de novidade os porquinhos aí o mesmo capim que eu joguei aí ó é aqui ó capoeiraba trançagem essa folha grande que não sei comprida folha de taioba a ração aqui olha gente cuidar que a gente tem que tomar tá vendo olha a ração quando toda a vasilha d'água toda suja de ração porque tava perto aí eles pisavam na ração e tava na água pisava na ração tava na água sujou a água toda agora que eu vou trocar a gente fica atento essas coisas né vou ter pode mais para baixo eles entram na água também tá muito quente né já acabam passando por cima eles passam aqui por cima bebe água aqui bebe água ele também se mole aquele macho ali dólar uma água fica com as pezinha na água o outro tá lá também quando olha ele tá com as duas patinhas na água e você bota esse pra lá e passa esse pra cá então olha tá tudo gordona arrepiador aqui tá uma baleia rigo dona e ele é mais linda não ganhou filhote ainda tá muito ruim de capim gente eu pensei também ó vários tipos de capim aí tem braquiara tem capim machinho mais grosso tem capim que eu nem não sei mas não rolando aí ó essa folha grossa como que o macho rola eu não sei o nome disso não gente mas quem souber falei ó aí estão comendo aí ó tá nasciam essas árvores aí ó plantinhas que eles ficam debaixo do calor se escondem e tal né de repente se eu se esmaldeixo se eu se esmal tiro também vamos ver aqui ó e essas plantinhas ali essas árvores aqui ó maravilha né e não como que elas estão crescendo e todo mundo aí comendo bem graças a deus ó todo mundo saudável né e perceber a barriga na gente nessa fêmea aqui também ó e dessa aqui ó ó e barrigudinha né mas parece ter ganho uns dois três e só que presta mais ó e só que essa aqui viram cruzado de fora chega cruzar aqui mas a gente viram cruzado de fora já tô querendo passar de lá pra frente separar para ver o que vai dar aí depois eu solto as fêmeas aqui e como come né tem aquela capoeiraba pequenininha comer bastante tem esse capim aqui aquele picãozinho da florzinha branca tem outro matinho que não sei o nome também consegui pegar bastante coisa na rua uma rua de barro que tem aqui não passa carro praticamente tem uns matos eu peguei lá mas agora eu vou ver onde eu pego né porque aqui tem uns capim estão cheio de carrapato onde eu peguei não tem carrapato se botar carrapato na criação um abraço lastre os bichos ficam coçando abre ferida depois para cicatrizar é um sacrifício olha essa deitadona aí ó tá comendo cheio de preguiça todo mundo comendo é pelo dona tá vendo gente ó vou ver se eu faço mais vídeo um tempinho sem fazer né eu volto a fazer diariamente dois três vídeos para não faltar conteúdo no canal tem muita gente que gosta né o pessoal gosta de assistir gosta de acompanhar o nosso vídeo aí ó nosso canal são cento e quinze amigos que a gente tem escrito agora graças a deus graças a vocês também quem quiser ganhar um abraço aí deixe o nome embaixo aí ó um abraço para mim que eu falo no próximo vídeo beleza então é só isso aí então é só isso aí minha gente já botei tá na casa lá não dá pra ver ele agora tá escuro bom seis aí se alimentando vou ter um capim agora é isso aí ó forte abraço a todos até o próximo vídeo se alguém tiver alguma dúvida aí pergunta manda mensagem manda abraço pra mim que eu vou mandar no próximo vídeo beleza falando de todo mundo aqui e aí aí né